Oi, aqui é a Nini Oliveira e esse é o Indorfina Podcast. Eu cresci vendo meu pai fazer isso. Minha mãe sempre foi da corrida, mas minha mãe, diferente do meu pai, ela não tinha essa veia competitiva, ela fazia totalmente por prazer e por hobby. Meu pai já gostava um pouco mais de competir, né? Então é isso, assim, eu acho que um pouco foi, voltando a sua pergunta, eu acho que um pouco foi, com certeza pelo estímulo que eu tive dos meus pais desde criança, mas tem uma coisa muito forte da minha personalidade que é, eu não sei fazer uma coisa mais ou menos. Se eu entro pra fazer uma coisa, eu quero ser a melhor ou uma das melhores. Eu não consigo fazer uma coisa mais ou menos, não consigo, assim. Tanto que no momento que eu decidi ser atleta, eu decidi isso porque eu sabia que eu não ia conseguir equilibrar isso, sabe? Eu sabia que eu não ia conseguir, ah, deixa eu tocar minha vida profissional aqui, trabalhar, dar aula, ser personal e, ah, ir levando o esporte como dá. Eu não consigo. Eu não consigo. Ou eu mergulho de cabeça numa coisa ou eu não faço. Isso é uma coisa muito forte minha. Qualquer coisa que eu comece a fazer, que eu queira fazer, a primeira coisa que eu penso assim é, ah tá, quem que é o melhor desse esporte? O que ele tá fazendo? Onde ele tá treinando? O que ele tá fazendo? Vamos tentar fazer igual. Claro que assim, né, é uma viagem, né? Não necessariamente você vai ter essas mesmas condições, mas eu sou essa pessoa que busca excelência em tudo que eu faço. Então, eu acho que essa combinação foi perfeita. Tem uma história muito legal pra você ter uma noção de como eu tenho isso desde muito nova. Nas categorias de vôlei, nas categorias de base do vôlei no Brasil, todos os anos você tem que passar por peneiras pra entrar nos times, né? Porque tem muita menina, tem muitas jogadoras pra poucos times. Então, todo começo de ano é aquela tensão, porque você não sabe se você vai ter time pra jogar na próxima temporada, porque você tem que passar por uma peneira. Então, tem, sei lá, 100 meninas, eles botam 100 meninas pra jogar numa quadra e eles vão, assim, literalmente eliminando. Ah, não, você não, você não, você não. Essas aqui passam pra próxima etapa. Você sim, você sim, você não, você não. Então, desde pequena, eu tinha essa pressão todo começo de temporada, sabe? Nossa, será que eu vou jogar ou não? Será que eu vou jogar ou não? Então, eu passava as minhas férias escolares, assim, Michel, isso com 10 anos de idade, tá? 10, 11, 12 anos de idade. Eu passava as minhas férias escolares desde quando acabavam as minhas aulas de novembro até o final de janeiro. As peneiras eram sempre, tipo, fevereiro, assim. Eu passava dezembro e janeiro acordando 5 horas da manhã, indo pro clube treinar vôlei com meu pai, sozinha, com 10 anos de idade. E, assim, eu queria isso. Eu pedia pro meu pai, falava, pai, você treina nas férias comigo? Porque, assim, a peneira vai ser muito difícil e eu quero muito passar nessa peneira. Porque eu queria estar em bons clubes, né? Eu não queria estar nos piores clubes, eu queria estar nos melhores. Então, eu fazia várias peneiras, mas, obviamente, o meu foco eram os melhores clubes, onde eu joguei a maior parte dos meus anos nas categorias de base. Então, eu passava dezembro e janeiro acordando 5 horas da manhã, porque tinha que ser antes do trabalho do meu pai, né? Porque o meu pai tinha que trabalhar. Então, a gente abria o clube. A gente chegava lá, o cara tava abrindo o clube, literalmente. A gente comprou um saco de bola de vôlei e a gente ia pro clube e meu pai ficava levantando bola pra eu atacar, porque eu era atacante, né? Então, meu pai ficava levantando bola pra eu atacar. Então, assim, com 10 anos de idade, eu colocava peso. Eu colocava peso nas minhas costas pra pular com peso, pra quando eu tirasse o peso, eu saltar mais alto com 10 anos de idade. Então, eu sempre fui essa pessoa. Eu sempre fui... Eu brinco que eu sempre tive uma obsessão. É um pezinho da loucura, né? Porque, assim, tem que ser bem obcecada por uma coisa pra fazer isso. E desde muito nova. Então, eu tenho essas lembranças muito claras, sabe? E ninguém me obrigava fazer isso. Eu fazia porque eu gostava e eu pedia pro meu pai. E meu pai sempre tava lá pra me apoiar. Não, filha, vamos. Com certeza. Vamos acordar às 5 horas da manhã e vamos pro clube treinar. Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e, se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts.